A agenda iniciou com o encontro no parque de exposições de dois vizinhos. Além do governador, vários deputados e secretários estaduais estiveram presentes com o prefeito Carlinhos Turato. O governador anunciou o repasse de 62 milhões de reais em recursos para o município. Aqui vem para a área urbana com pavimentação, vem para a parte de infraestrutura, atendendo o parque Fabril aqui de dois vizinhos e também o investimento no hospital Provida, que é um hospital importante que atende a cidade e as cidades vizinhas. O principal momento para nós aqui, o que vai ser mais importante para nós vai ser o tomógrafo, que hoje nos traumas aqui, após as 5 da tarde, nós teríamos que sempre deslocar o paciente daqui a Francisco Beltrão, né? Então é 40 quilômetros, uma hora para ir, uma hora para voltar. Além da saúde, são recursos principalmente na infraestrutura, visando também fortalecer a economia. O governador assinou 5 convênios com a prefeitura, o maior deles vai permitir a modernização do parque industrial, com a construção de dois trevos e de vias marginais na PR-281. Uma obra muito importante para o município de dois vizinhos que é para valorizar o parque industrial. A gente vai tirar o tráfego local do tráfego de longa distância da PR-218. É uma obra de mais de 11 milhões de reais que iríamos fazer pelo UDR e agora vamos fazer um convênio com o município. Então vai ter uma contrapartida do município e mais de 10 milhões de reais de recursos do governo do estado.